Sirva a Deus, ame seu irmão e seja um bom cidadão. Fala galera, tudo bem? Essa semana a gente tá falando sobre ser cidadão, isso mesmo. E uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, separar, achar que a vida dentro da igreja e com Deus é uma coisa, e a vida de segunda a sábado é outra. Não, a minha vida no meu dia a dia, ela tem tudo a ver com a pessoa que eu sou em Deus também. Com a pessoa que eu sou em Jesus, tem tudo a ver com o que eu faço. É tão santo, digamos assim, eu ser um bom cidadão, quanto eu adorar ao próprio Deus. Porque quando eu tô sendo um bom cidadão, eu tô glorificando a Deus. Quando eu canto um louvor para Ele, eu também glorifico Ele. E isso não se separa, é a mesma coisa. Não faz sentido eu, durante um domingo, adorar a Deus, e na segunda, na terça, durante a semana, eu ter atitudes que não correspondem a uma pessoa em que Deus olha e fala, pô, eu tenho orgulho disso, eu tenho prazer disso, eu olho esse cara assim, pô, enche o meu coração de alegria. Não faz sentido essas coisas ser separadas. Então o meu dia a dia é uma forma de adorar a Deus também. A minha vida é um estilo de adoração. Não só quando eu canto, quando eu louvo, mas também a forma que eu vivo. A gente fala muito sobre corrupção, por exemplo. Existem pequenas corrupções. Às vezes só o fato de tu receber um troco, que tá errado, e tu se saiu bem porque ele tá com cinco pila a mais no troco, e tu vê e tu não querer devolver, é uma forma de a gente dar um testemunho. Ou, ah, de repente pegar um dinheiro, esse dinheiro aqui não era meu, mas, ah, eu te dou um pouquinho aqui, essas coisinhas, uns trambiquezinhos. Cara, é uma das formas de a gente também agir como corrupto. E às vezes a gente acha que a corrupção só tá lá na política, lá na... Não. Então, é o nosso papel também. E uma das coisas que nos motiva, uma das coisas que nos motiva a ser um bom cidadão é o olhar ao próximo. Porque a sociedade, ela é formada por várias pessoas, não sou só eu. Tem um versículo em 1 João 4, 21, e ele fala assim, ó. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então se tu fala que tu ama a Deus, que a tua vida é dele, Cara, na mesma proporção, tu tem que amar o teu irmão. Porque este é o mandamento. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. E quando eu amo o meu irmão, eu tenho que pensar que eu vivo numa sociedade, e sendo um bom cidadão, é um sinal de amor ao meu próximo. Tá bom? Até amanhã, valeu. Tchau. Tchau.